YouTube, até o Gustavo, jogando mais uma vez Brawl Stars, agora, ó meus Brawlers, ó, olha, bora por uma partida, vai ser, eu acho que vai ser normal ou pequenininho, normal mesmo, bora lá. Vou tentar ganhar essa partida, vou tentar ganhar essa partida, galera. Voltei, galerinha, bora lá jogar, bora lá. Vamos lá, galera. A galera não é por partida, todo mundo vai ganhar um cubo naquela caixinha de correio, sabe? Eu vou pegar o maré, né? Luan, eu já tinha colocado pra gravar quando você saiu, e você falou. Voltei, galera. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Bora lá, bora lá. Eita, tinha um coach também. Caraca. Matou. Bora lá. Tá 15%. Eita. Eu vou ter que só jogar essa partida, galera. Eu vou ter que jogar essa partida, galera. Eu só vou conseguir jogar essa partida. Ganhamos em segundo, galera. Muita sorte. Galera, eu vou ter que terminar com o vídeo, porque meu tablet tá descarregando. Falou. Tchau. 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 Tchau.